Fala pessoal, tranquilo? Tem uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu recebo mensagens de pais, de jovens, me perguntando coisas sobre carreira militar para os filhos deles, né? Então eu me sinto muito honrado mesmo, né? Quando um pai vem perguntar para mim, vem pedir minha opinião sobre algo relacionado à educação dos seus filhos. Eu acho isso muito legal, eu dou muito valor a isso, né? E assim, eu tenho percebido que cada vez mais pais de jovens, de crianças mesmo, de 11, 12 anos, têm me acompanhado e têm me enviado mensagens perguntando quais que seriam os caminhos para indicar para o seu filho para que eles sigam a carreira militar. E assim, eu acho isso muito bacana porque o pai já está preocupado com o futuro do seu filho, com o médio e longo prazo do seu filho. A gente sabe que o concurso militar, ele traz aí diversas vantagens, né? Que a gente só consegue, né? No atual ambiente que a gente vive num país de crise econômica e tudo mais, a gente só consegue encontrar na carreira militar. Então, de olho nessas vantagens, esses pais têm me perguntado. E eu acho assim, que a primeira coisa que você, pai, que quer que o seu filho seja militar, tem que fazer, é estimular o seu filho a estudar e a ler, tá? De uma forma ou menos tentando pressionar o mínimo possível, porque quando a gente, quando se trata de criança, né? A própria psicologia, ela explica muito isso. Se você forçar demais a criança a fazer algo, a tendência é que ela faça o contrário do que você está, do que você está falando, né? Principalmente na adolescência. Então, procura estimular o seu filho a estudar e a ler, porque isso lá na frente vai, é como se fosse um, é como se fossem componentes de uma fórmula, né? Que independente do que o seu filho escolher para a vida dele, né? Se ele for um bom estudante e se ele gostar de ler, se ele for um cara interessado, curioso, ele vai se dar bem em qualquer coisa, né? Independente se ele quiser se militar ou não. A segunda coisa que eu acho que você, principalmente você que não é militar, pode fazer, é tentar influenciar o seu filho de uma forma saudável. Então, mostrar materiais militares para ele, na internet, leva ele para ver um 7 de setembro, um desfile do 7 de setembro, eu acho que esse ano nem vai ter, né? Por conta desse coronavírus aí, mas nos próximos anos, leva o seu filho para ver o desfile do 7 de setembro, mostra para ele que você admira aquilo, não força nada, entendeu? Não fica, ah, meu filho, você vai ter que ser isso, não. Simplesmente mostra a sua admiração, porque é natural, acho que do filho, né? Querer agradar os seus pais. Então, quando o seu filho, ele perceber que você gosta de, de, daquilo e você naturalmente vai influenciando ele, eu acho que naturalmente as coisas, elas vão se encaminhando, tá? E uma outra coisa também que a gente tem que ter em mente é a influência que nós damos, a influência que nós temos na cabeça de uma criança, né? Então, eu acho que a criança, ela observa demais e ela imita muito, né? Todos nós, seres humanos, nós fazemos isso, nós imitamos as pessoas que a gente admira, né? A gente procura, a gente gosta, na verdade, de ser influenciado por alguém, mas o fato é que, quando se trata de criança, acho que isso é ainda mais evidente. Então, procure estimular o seu filho a estudar, a ler, mostre para ele, né? A carreira militar, mostre as coisas que ele gosta de ver, né? imagens bacanas, vídeos bacanas, tá? E com o tempo, e outra coisa também, esporte, cara. Esporte foi uma coisa que, eu acho que a mentalidade que eu criei durante a minha infância e adolescência, onde eu pratiquei esporte bastante, né? Principalmente o basquete, mas eu fiz de tudo um pouco, principalmente ali antes de fazer basquete mesmo de uma forma mais séria, né? Porque eu comecei de uma forma mais séria com uns 14 anos, mais ou menos, né? Mas eu fiz de tudo, e assim, fazer esporte, cara, eu acho que vale muito a pena você botar o seu filho para fazer um esporte, um esporte coletivo, onde ele vai ter que se juntar com outras pessoas em busca de um objetivo, em busca de fazer um gol, ou de marcar um ponto, ou de, enfim, tá? Eu acho que isso é muito bacana e ajuda demais, sem contar na parte física, né? Que seu filho, ele vai crescer de uma forma mais saudável, né? Não preciso explicar isso aqui para você, mas ele, inclusive lá na frente, quando ele for fazer um TAF, um teste de aptidão física de um concurso, ele vai ter mais, de repente, uma aptidão atlética melhor do que aquele cara que nunca fez esporte, tá? Então, eu falo sempre para a minha mãe, né? Agradeço muito ela ter me colocado na natação quando eu era bem jovem. Eu fiz natação, e aí depois aprendi a nadar tudo, e aí depois eu parei de fazer natação, mas o fato é que eu já tinha aprendido a nadar. E outra coisa que eu falo para você, pai, coloca o seu filho para fazer uma natação, cara, porque a natação, ela é muito importante, ela não tem impacto, né? Ela ajuda no sistema respiratório do seu filho para que ele se desenvolva bem, tá? Na musculatura dele, não vai machucar ele, ele não vai ter lesão. Então, são algumas dicas, assim, pessoal, que eu não estou querendo aqui ensinar ninguém a ser pai ou a ser mãe, né? Quem sou eu para fazer isso? Mas, cada vez mais, pais me procuram, né? Me pedindo a minha opinião, pedindo algumas dicas com relação a isso, e achei válido aqui falar um pouco sobre o que eu penso, beleza? Então é isso, se curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo, que eu sempre olho os comentários que vocês fazem para fazer novos vídeos, beleza? Fé na missão, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!